Eu ganho hoje R$ 1.500,00 e eu quero complementar meu salário, quero ganhar mais milão por mês. É possível? É possível! É fácil? Fácil não é! Como que eu faço para poder ganhar dinheiro com milhas? Então, prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês entenderem. Lembrando que dependendo do cartão de crédito, tem anuidade. Anuidade, se você paga, tem que levar em consideração o custo também do produto. Quando você é formado em administração de empresa, você tem que colocar o quê? Todos os custos para você achar o resultado final. Então, qual é o resultado final? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, 1, 3, está vendo ali? 1, 2, 3, 6, 6, com 4, 10, com 5, 15. Então, sempre fazer a conta colocando todos os custos que você teve. Senão, a conta não fecha. Leandro, eu tenho um cartão de crédito e eu quero ganhar, fazer renda com ele. Eu quero, eu ganho hoje R$ 1.500,00 e eu quero complementar meu salário. Quero ganhar mais milão por mês. É possível? É possível. É fácil? Fácil não é. Existe dedicação, trabalho, energia, limite, consciência, responsabilidade. Por isso que eu falo para vocês que tomem cuidado com o excesso de cartões de crédito. Não é legal você ter uma quantidade de cartões de crédito desse jeito, com vários limites. Apesar que você vai ouvir gente falar para vocês que quanto mais cartões é melhor. Lógico que é. Quanto mais cartões você tiver, mais limite você tem. E com mais limite no cartão de crédito, você tem um dinheirinho para comprar o curso. Sem cartão, como você vai comprar o curso? Então, quanto mais cartõezinhos de crédito você tiver, mais chance para comprar um cursinho. Se você não tiver, como você vai comprar o cursinho? Não tenha essa quantidade de cartões de crédito, porque dependendo da pessoa, você vai se endividar com esses cartões. Conforme eu falei na live de ontem. Então, o ideal é o que? Que você tenha uma quantidade de cartões que seja suficiente para você trabalhar o dia a dia. Dois, três, quatro cartões no máximo com bons limites. Se não tem bons limites, precisa do que? Trabalhar conscientemente para que esses cartões que você tem transformem-se em limites poderosos. Para você poder, então, ter uma quantidade mínima, mas com bons limites. Tá certo? Então, você tem que entender isso, senão você vai ter esse monte de cartão de crédito e vai acontecer o quê? Você vai se endividar, não vai perceber que está se endividando com esse monte de cartão de crédito. Anuidade aqui, anuidade aqui, tarifa aqui, taxa aqui. Você vai se endividar. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o quanto eu tenho de cartão de crédito limite. Se o meu cartão tem um limite de três mil, quatro mil reais, de quatro mil para cima, eu já vejo com bons olhos. Então, de quatro mil para cima de limite, já dá para você começar a trabalhar legal. Porque na hora de você participar dessa promoção que eu vou falar aqui agora, você vai turbinar seus pontos de milhas. Então, vamos lá. Eu estou aqui na telinha e eu vou escrever para vocês entenderem. Vai marcando aí com canetinha e lápis para vocês decorando. Primeiro, eu tenho que me cadastrar no site dos parceiros. Quem são os parceiros melhores hoje? Latam, Smiles, Tudo Azul. Quais são os programas rivais um do outro? Esfera e Livelo. Então, Livelo é onde a concentração de pontos das instituições jogam para lá. Esfera do Santander é onde eles minam ali as promoções. E quando dispara, é uma mega de uma promoção. E para onde que eu jogo? Latam, Azul e Smiles. Estes são os mais... os canibais. Podemos dizer. Tem mais? Tem muito mais. Tem Advantage, American Airlines. Tem Delta. Tem United. Tem várias. Tem Membership Rewards. Tem vários programas. Mas nós vamos concentrar para que vocês aprendam o Latam, Azul e Smiles. Sendo Livelo e Esfera o centro das atenções. Tá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.